Olá pessoal, bem-vindos ao canal Marina Bailarina. Eu sou a Marina Montpéin e são 11h30 do dia 24 de janeiro. Eu estou nessa bagunça aqui porque eu tô arrumando a minha mala pra ir pro Prêmio de Esterro, que é um festival de dança que eu vou dançar um balé neoclássico pela Escola Paris. Faz muito tempo que eu não viajo pra dançar, eu sempre tô dando aula, sempre tô como professora, então vai ser bem legal dançar nesse festival, estar lá como bailarina e eu vou mostrar tudo dessa viagem pra vocês. Detalhe, são 11h30 da noite, por isso que eu tô aqui, ó, suada, acabada, tá muito calor, já dei todas as aulas que eu tinha pra dar hoje, terminei de arrumar minhas malas agora. Amanhã eu acordo bem cedinho, 5h30 da manhã, e aí eu consegui enfiar tudo em duas malas, porque eu não vou despachar, então essa é a mala de mão e uma mochila, consegui. Ainda bem que o figurino é bem pequeno, é bem compacto, então vai dar pra levar tudo assim. Essa é a minha mala de mão, consegui colocar tudo aqui, máscaras, né, muito importante, maquiagem, coisas de cabelo, só não vou desmaixar aqui, porque já tá tudo ajeitadinho. Achei as coisas em embalagens pequenas, né, porque não pode levar na mala de mão, aqui tá toda a minha bagunça, até eu conseguir fazer minha mala. Por incrível que pareça aqui, ó, nesse saquinho tá o meu figurino já, consegui, ó, deixar ele bem compacto. Aqui mais uma bolsa pra eu usar lá, algumas coisas que eu vou usar, eu vou levar até minha sapatilha de ponta aqui dentro, porque às vezes acontece de ter que despachar a mala, quando o voo tá cheio, mesmo a mala de mão. Então pelo menos eu levando a ponta e figurino nessa mochila, é certeza que as coisas vão chegar comigo pra dançar, porque eu vou chegar num dia e já danço no outro, então se eu perder coisas pelo caminho vai ser uma grande dor de cabeça, mas isso não vai acontecer, eu vou conseguir levar tudo no voo, e é isso, vamos lá. Estamos aqui, já chegamos no aeroporto de Congonhas, eu tô aqui com a Ju do Balé Sem Lesão, que agora está no arroba, que vai aparecer aqui embaixo, Ju do Arte P, e aí, como é que tá a expectativa para dançar em Floripa? Como assim? Conta aqui para os meus seguidores! Abapaz! Abapaz! Ah, gente, é ansiedade, né, batendo, tá bem tranquilo aqui, eu achei que ia estar mais cheio porque é feriado, hoje é dia 25 de janeiro, feriado aqui em São Paulo, e é isso, espero que seja um voo tranquilo, vou mostrando tudo aqui pra vocês. Tchau, tchau, tchau! Sejam bem-vindos a Florianópolis, são nove horas e quarenta minutos, galera do local. Ilha da Magia, chegamos! O voo foi super tranquilo, né, Ju? Falei de boa, o tempo tá lindo aqui, a gente tem um dia de folga aqui hoje, vamos ver se dá pra ir pra praia, piscina, antes dos ensaios de amanhã, porque amanhã... Só de você falar que eu tô com dor de faria, já... Amanhã é o dia, então hoje vamos aproveitar pra relaxar, aproveitar esse tempo bonito que tá fazendo aqui, bora lá! Tô aqui pra almoçar com a galera, tá todo mundo aqui já, esperando o meu prato, vamos almoçar esse primeiro dia aqui no hotel, e é isso, o que eu quero pra vocês. Camila, não tem vergonha de comer, eu vou bater um prato nesse aqui. Vamos cada um, cuidado seu, porque a minha nocretonista é de pôr, a Flana não é de pôr, então... Ela que falou pra eu comer tudo isso, aí eu vou fazer vídeo, corta o vídeo da Marinha, a gente só esperando, a gente só esperando a nossa também. Mas pediu polenta. Minha mãe que maluco. O que que é isso? Chegou polenta ainda, pessoal. Detalhe, é um grupo de balé não fácil. Ô, Lucas, você não tem vergonha, não? Não. Você não tem vergonha? Eu teria pego mais, é porque não aceita dinheiro. Bora pro nosso parto. Finalmente, depois do almoço, vamos fazer esse check-in. Chegando aqui no nosso quarto. Ah, meu Deusquinho. Tá? Tem diferença de lugar? Não, Ju. Nossa, ainda tem a cama aí que colocaram. Tipo, que era pra ser da Ingrid, sabe? Sim. Mas ok, chegamos. Olha a sensação da pessoa depois de voo, depois de ficar esperando horas pra entrar aqui no quarto. A gente já almoçou. Temos um tempinho livre agora. Vamos pra praia, porque amanhã vai ser correria. A pessoa disse que ia dançar, e tá onde? Tá onde, dona Juliana Eduardo? Tá onde? Pelo menos a gente tá com a broca. A autorização? A autorização da coreógrafa. Então a gente tá curtindo aqui uma praia, estamos na Joquina, mostrando aqui também pra vocês. Eu estou nas pedras aqui da praia da Joaquina. Que visão mais linda. Por que o Lucas tá dando bronca? Eu não sei. Ei, senhor Lucas, por que o senhor tá dando bronca? Porque a Camila quer fazer pose de balé ali, ó. Qual a pose que você faz? Eu fui fazer o... Atrás daquela pedra... Atrás da posição relevei, e aí eu tava ao contrário. Depois daquilo ali é tipo mar. É a morte. Você tá com o seu local? Oi. Oi. Eu tô fazendo aqui um vlogzinho. Você é o dober? Agora a gente fazendo pose de balé na praia com a nossa coach. Ah, só você. Ah, parece que você não só para assim, ó. Em cesta. Faz uma cesta, a posição. Uma cesta. Não faz nenhum, né? Você pode pôr a mão na cintura. Pode ir. Olha só. Vai, pode ir. Nossa, eu acho que é uma piscinha legal, hein? Eu vou fazer um piscinho também, olha. A gente alugou pra pegar uma pessoa de foto. Sim, eu não queria mais pra um papel. Calma, calma. A gente alugou. É que o pobre, quando nunca vem... Calma que a Pocahontas vai tirar foto agora. Vai, Pocahontas. Vai, nunca. Pocahontas? Acabou. Tá vendo por que ninguém faz a Camila? Nunca vem, quando vem... Quando vem, calça. Vem, vem. Voltei pro hotel. Estou limpinha aqui. Ih, eu tive que passar na farmácia, gente. Eu cortei meu pé na praia. Não tava nem cinco minutos na praia. E eu tenho a mania de ficar raspando o pé na areia, sabe? Então, eu tava lá, sentada na cadeira de boa. Sem brincadeira. Acho que tinha dez minutos, cinco minutos que eu tava na praia. E aí, eu cortei meu pé num palito de dente, assim. Que alguém deve ter comido algum petisco. Eu olhei e começou a dar uma sangrada. Fui ali no bombeiro. Pra, né, ele conseguir enxaguar, ver se tinha sido fundo ou não. Minha sorte é que ele parece ser bem superficial. Então, eu fiz aquela misturinha mágica que eu já ensinei pra vocês. Pra secar a bolha. Pra ajudar, né, nesse ferimento. A minha sorte aqui foi numa parte do dedo, assim, bem entre um dedo e outro. Então, não vai pegar, assim, na ponta diretamente. Mas é chato, né? Cortar o pé um dia antes da apresentação. E na hora, assim, doeu. E eu tava procurando onde era, sabe? Eu não achava. Parecia que tinha feito alguma coisa, mas não achava. E depois que eu vi, né, que tava sangrando um pouco. Mas, assim, é o que parece agora. Tá tudo certo. Deu uma latejada na hora, mas tá tudo sob controle, parece. Acho que não vai ser nada que vai impedir aí a apresentação. Mas vou ter que aumentar minha reza aqui. Tomar um banho de sal grosso. E perrengues acontecem, né? Então, tá tudo muito legal. Mas é legal também a gente mostrar aqui no vlog que imprevistos acontecem. Aconteceu. E o que eu tenho pra fazer agora é cuidar. Pra fazer uma boa apresentação amanhã. Bom dia! Estamos aqui, acordadas. Acordamos tarde hoje. Olha a situação na pessoa. Oito e meia quase agora. A gente foi tomar café. A gente quis descansar bastante pra nossa apresentação. O meu pé já tá melhor, graças a Deus. Não tô sentindo nada, pelo menos agora. Acho que vai se manter assim o restante do dia. Tô um pouco ansiosa agora pra dançar, mas vai dar tudo certo. Tá fazendo um dia bem bonito lá fora. E é isso. Vamos tomar café, se alimentar bem. Porque hoje vamos gastar muita energia. Acabamos o nosso café. E estamos fazendo uma coisa muito importante aqui pra nossa coreógrafa. Explica pra gente, coreógrafo. O que tá rolando? Já estão pingando. Mas a gente tá fazendo cenário. Porque sabe, né? O povo vem cá pelos cenários de R$100 mil, sabe? E a gente faz o nosso próprio na mão. Na mão, de tule. E vai ficar maravilhoso. Maravilhoso, gente. Vocês vão ver depois no vídeo o efeito. Eu não vou dar spoiler agora. Você vê que a gente já dançou nesse momento que vocês estão assistindo esse vídeo. Mas vai ficar lindo com jogo de luz. São tules aqui. A gente tá cortando tudo pra levar lá pro teatro. Tchau, tchau. 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 Vindo ao teatro! Junto com a galera, todo mundo pronto! Vamos! Como é, Camila? Eita! Eu odeio me maquiar, mas depois que a gente tá produzida, aí é outra coisa. Faz uma diferença, não é? Não parece aquelas cansadas do ensaio. Mortas! Isso aqui prontíssima, estamos no Uber, indo a caminho do teatro. Agora são sete e... Dezessete! Dezessete! Dezessete, era para estarmos sete horas no teatro prontas. Mas essa bonitinha que atrasou, tudo brincando. A Ju! Olha, eu tenho! Eu tenho nada do que fazer. Mas estamos em tempo, vamos ter aquecer agora. E bora dançar! Partiu! Chegando aqui no festival. Nossa, geladinho aqui, hein, Camila? Cadê a blusa? Vamos ver aqui, que eu não vi o mesmo. Faltou a calça de aquecimento. Não é? É pra lá que a gente entra, só tô aqui. Mostrando... Uhul! Festival de dança. O festival brilha porque é uma constelação. E olha que interessante. Aqui, ó. Paris Art em Dança, que eu tô representando nesse festival. E o Pavilhão D, que é a minha antiga escola. E tenho muito carinho por ela. E o Pavilhão D, que é a minha antiga escola. E aí Se inscreva no canal E aí galera? Gostaram? Gente, deu tudo certo. Claro que foi estranha, né? Tem coisas que a gente consegue melhorar, com certeza. Eu não gostei muito das minhas piruetas, mas tudo bem, vou treinar mais. O importante é que eu estava com uma energia muito boa, o pessoal aqui também. E agora vê, né? Se a gente pegou alguma coisa, se não, comer, curtir aí os últimos momentos da nossa viagem. Vamos lá. Terceiro colocado. Prêmio é do clube de dança. Muito bem. Muito bem. O outro terceiro colocado. Prato da dança sendo direita, se a gente tem isso. Segundo colocado. Grupo Matur. Prato de chameleza. E o primeiro colocado vai para... Abrindo, abrindo. A mãe do Jesse. O Jesse do menino vai também, mas... Parabéns! Sua espirma. Parabéns! 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 Primeiro lugar! Primeiro lugar! Cheguei aqui no hotel E que gostoso essa sensação de dever cumprido Não pelo prêmio, mas porque Deu tudo certo, claro tem muita coisa pra melhorar Como eu disse, mas essa estreia Essa energia, esse momento Com todo mundo, foi muito legal Foi muito gostoso, foi realmente pra fechar Com chave de ouro, essa viagem Então eu tô muito feliz Vou tomar meu banho, descansar Voltei pra São Caetano, espero que vocês tenham gostado Desse vlog, curte, comenta Compartilha E estaremos no desterro Em 2023